Bom, quero falar que a história é essa de que o Oscar está na mira do Cruzeiro e o Cruzeiro seria um dos clubes aqui do Brasil que teriam interesse em repatriar o meia para 2025. Vai lembrar que tem vários outros times também de olho nessa possibilidade, diria que um dos principais seria o próprio Flamengo e o São Paulo, onde ele tem uma identificação, mas sem dúvidas o lado financeiro pode acabar pesando e se o Cruzeiro realmente estiver disposto, o Pedro Lourenço, a colocar esses 200 até 300 milhões de reais em contratações, sem dúvidas o Oscar passa a ser um nome viável, até porque sairia de graça lá do Xangai Port, ou seja, não teria uma compensação financeira a ser paga, então vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês, só antes de começarmos se inscreva aqui embaixo, vamos chegar aqui então a 45 mil inscritos no YouTube, se você não assistiu aqui os últimos vídeos mais recentes, assista né, vou deixar aqui na tela final para vocês alguns outros conteúdos que eu já trouxe no canal, então é isso, só ajudarmos a sequência que também tem esse duelo contra o Libertá, que você pode começar a apostar aqui na Esportiva VIP, patrocinadora do canal, lembrando que você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de um real, igual por exemplo aqui apostei um real para o Cruzeiro vencer e também tem a sequência aqui de vários outros jogos nesses jogos da Sul-Americana, só você vir aqui ó, em clubes internacionais, tá aqui, Taça Sul-Americana, tem também a Libertadores, para você começar o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então quero falar aqui sobre a situação envolvendo o Oscar, onde o Jorge Nicola trouxe um vídeo nessa última semana dele, afirmando que o Cruzeiro seria um dos times interessados na contratação do atleta, quer dizer então que vai ter contratação, que o Alexandre Matos já tem um encaminhamento para trazer o Oscar? Não é isso, a grande questão é, de todos os clubes que demonstraram interesse no Oscar, o Cruzeiro aparece nesse bolo, e sinceramente eu diria que aqui no Brasil não teria tantos times assim de, por exemplo, com a condição financeira e até mesmo com espaço no elenco né, para caber o Oscar, por exemplo, acredito eu com o Flamengo, porque já teve interesse há muito tempo, o São Paulo pela identificação e precisa também de um jogador nesse setor, Cruzeiro aparece pela questão financeira, o Internacional não vive uma grande fase financeiramente, acredito eu que não, apesar de ele já ter jogado né, pelo Inter, e aí tem também essa questão envolvendo, por exemplo, o Palmeiras, eu acho difícil o Palmeiras ir atrás de um novo meia, já tendo por exemplo o Rafael Veiga né, então pensando nesses detalhes, sobraram ali quatro times, talvez alguma outra safra aqui no Brasil, o Botafogo, mas o Botafogo já tem o Almada também, então eu não vejo assim tanta competitividade, o Bahia já tem o Everton Ribeiro, mas não seria uma loucura de pensar também. Mas o Cruzeiro, Gustavo, já tem o Matheus Pereira, o Matheus Pereira tem jogado mais de ponta direita né, então assim, nem acho que seria um problema não, e que problema né, seria ter o Oscar e o Matheus Pereira juntos assim no elenco do Cruzeiro. Nessa atual temporada, 26 partidas, 11 gols e 19 assistências, é basicamente a sua melhor temporada desde 2019 né, tinha tempo que ele não fazia tantos gols assim. É claro, as últimas temporadas foram boas também, ano passado ó, 33 partidas, 8 gols e 12 assistências, 2022 ficou parado né, por conta de uma lesão, ele vinha com alguns problemas físicos ali, quando estava com seus 30, 31 anos, mas agora com 33 vive uma fase melhor ainda. Lembrando que ele chegou a se acertar com o Flamengo né, se você pesquisa aqui ó, Oscar Flamengo por exemplo, você vê que ele já teve fotos aqui com a camisa do Flamengo e tudo mais, que ele ia ser anunciado né, mas é aqui ó, esse aqui foi em 2022 né, em agosto daquele ano, dois anos atrás, teria essa possibilidade dele ter chegado no Internacional, na época o Xangai Port então não aceitou a liberação, para ele fazer a recuperação e terminar o ano no Flamengo, e aí ele ofereceu né, um contrato até o final de 2023, 2023 todo mundo falou que ele iria voltar para o Brasil nesse ano, o que que aconteceu? O Xangai Port foi lá e renovou né, esse contrato por mais uma temporada. Só para você ter uma ideia, o salário dele ó, é, lá na China, só para vocês terem uma noção, seria um valor próximo dos 11 milhões de reais por mês, obviamente se ele viesse aqui no Brasil, teria que se contentar com menos, mas pelas pedidas financeiras de outros jogadores, eu não ficaria surpreso se ele pedisse 3 milhões de reais viu, 3 milhões, 2 milhões e meio, mais alguns bônus, justamente por estar livre e até por comparação né, de outros salários, por exemplo do Gabigol, do Tudu, do, por exemplo do Depay que foi contratado pelo Corinthians, então eu acho que vai pedir um valor próximo disso. Gostaria sim de ver no Cruzeiro, é, um jogador que pode fazer também algumas outras posições, tá aqui por exemplo o mapa na Liga Chinesa desse ano, jogou tanto pelo lado esquerdo quanto centralizado, o desempenho dele por exemplo em algumas ligas principais ó, na Premier League 2016 e 2017, jogava também pelo lado direito, então não é necessariamente somente um meia de origem, é claro, não tem mais toda aquela habilidade e rapidez que ele tinha em outros tempos, e lembrando que o Xangai Port pagou na época né, em 2016, 60 milhões de euros né, nessa, nessa sua contratação, foi comprado pelo Chelsea por 32, certamente foi um valor até baixo viu, porque se fosse hoje poderia ter saído com 100, 120 tranquilamente, mas ainda assim na época foi uma das maiores né, transações da história. Eu gostaria mesmo viu, de ver o Oscar aqui no futebol brasileiro, acho que tá perto né, desse momento dele voltar, e pro Cruzeiro também acho que seria, pô, sensacional, uma baita conotação, vamos ver né, como que vai ser esse projeto, se o lado dele, torcedor do São Paulo né, se não vai pesar um pouco essa questão, apesar de que o São Paulo também não vive né, uma grande fase financeira, e o Flamengo também, que é sempre bem difícil de competir, mas eu acho que o Cruzeiro se vier com esse valor todo né, eu já trouxe um vídeo aqui recente, dessa expectativa de investimentos, pode realmente ser o maior, o mais cotado pra contratar. Tem também outros jogadores, não ficaria surpreso se o Cruzeiro fosse atrás, por exemplo do Gabigol, é um nome que até o Alexandre Matos já falou, descartou por exemplo em alguns momentos, mas eu sinceramente não vejo como algo impossível não viu, o Bahia por exemplo é um dos times interessados, o Cruzeiro já tem por exemplo alguns centroavantes, mas tem deixado a desejar, o Caio Jorge vai ter essa reta final do ano, tem o Dineno que tem se machucado bastante, então pro Pedro Lourenço ir lá e contratar um novo centroavante, não custa tanto assim né, não ficaria surpreso, e ainda não tem um acerto com o Palmeiras. O Bahia é um dos interessados, até assinou com uma proposta, que poderia fazer ele com os maiores salários também do Brasil, 1 milhão e 800, a 2 milhões de reais, então não sei até que ponto compensaria, mas sinceramente eu também não acho que o Gabigol seja, nossa um pereba né, eu vejo muita gente falando como se fosse horrível né, não, os jogos até mesmo ano passado que ele jogou como reserva, a maioria dos grandes jogos, ainda assim teve 20 gols em 58 partidas, acho que ninguém do Cruzeiro esse ano vai chegar perto dos 15, 16 gols né, então faria sem dúvidas muita diferença, pode deixar sua opinião aqui embaixo, se valeria a pena o Cruzeiro ir atrás do Gabigol por exemplo, até porque não tem um encaminhamento com a equipe do Palmeiras, até esse momento, não tem um pré-contrato assinado, é sim um dos interessados, mas até agora nada de oficial, e teve também algumas especulações, tinha uns clubes da Inglaterra, França e também da Turquia, e sinceramente eu ainda vejo essa possibilidade do Cruzeiro para o ano que vem, contratar mais um zagueiro tá, não sei a avaliação interna em relação ao Zé Ivaldo, eu gosto dele, mas eu vejo que o Cruzeiro tem esse potencial de contratações, e até porque não contratou nenhum zagueiro para chegar e ser titular, na gestão do Pedro Lourenço, tanto o João Marcelo que foi comprado nessa gestão, mas foi contratado na antiga, o Vidi Alba também, e o Zé Ivaldo também, e o único que foi foi o Jonathan Jesus, que é um jogador que vai ter mais minutagens com o tempo, ele é muito jovem ainda. Uma opção seria o Lucas Veríssimo, que está aqui lá no futebol do Catar, foi comprado aí por 8 milhões de euros, então seria uma contratação ali na casa dos, vamos colocar 40, 50 milhões de reais, não é nada baixo, lembrando que ele está por lá há um pouco mais de 6 meses, já tem 17 partidas, jogou no Corinthians no final do ano passado, ele jogou só 18 jogos, porque ele teve uma lesão, porque senão teria feito mais partidas, foi bem nesse curto período que esteve no Corinthians, quando conseguiu esse empréstimo junto ao Benfica, o Benfica também teve um lucro nessa transação, pagou 6 milhões e meio, vendeu por 8, e ainda teve um empréstimo de 1 milhão para a equipe do Corinthians. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, se veio com bons olhos ou não, tanto ele quanto o Mina, o Mina aqui lembrando, está jogando aí no futebol europeu, 3 jogos já pelo Cagli da Itália, tem sido titular, apesar de um início bem ruim na liga italiana, 3 partidas até aqui, com 2 derrotas e um empate, mas ainda assim eu vejo, quem sabe para o ano que vem, depois dessa análise do que vai ser dos defensores do Cruzeiro nessa temporada, pode acabar sendo uma alternativa. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que estão aparecendo aqui na tela para vocês, e o link da Esportiva para você começar a postar 100% de bônus no seu primeiro depósito, e a partir de R$ 1,00, para esse jogo tanto da ida quanto da volta, contra o Libertar. Valeu galera! E aí E aí Obrigado.